Também um pouco da letra de devagarinho, que é bem caliente, digamos já de cara. E ó, você diz o seguinte, hoje você não me escapa, vou te confessar que tu me deixa pirada. Provavelmente você vem, provavelmente hoje tem, fecha aspas. Eu quero saber em que medida essa mulher que a gente vê no clipe aí tem a ver com a Luísa, que eu tô vendo aqui na minha frente, aqui na bancada do Morning Show. Ah, eu acho que tem tudo a ver, porque é uma coisa que até é uma pauta pra mim, porque tem tantas músicas de homens falando tantas coisas, porque as mulheres também não podem falar. E é uma coisa que ainda, de fato, assusta o povo, a família brasileira. A mulher está falando isso ou não, mas eu acho que é uma forma de expressão, de mostrar que a gente também pode, a gente também tem isso dentro da gente. E não é um problema a gente falar sobre isso, porque é algo natural. Então é isso, eu acho que tá dentro de mim, dentro de qualquer mulher. Algumas mais escondidas, outras não, acho que não está dentro de todas as mulheres.